Pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo no canal do JetStore. O canal do JetStore é o canal do blog JetStoreTopia, dedicado a retro gaming, quadrinhos antigos e nerdices afins. Bom, hoje eu vou trazer para vocês mais um clone de Mega Drive que eu descobri através de um vídeo da loja Game com Café. Esse vídeo era muito curioso, eu vou deixar o link na descrição, porque eles foram brutalmente honestos e disseram que este é o pior clone de Mega Drive no mercado. E de fato eu tinha visto ele há um tempo atrás no Mercado Livre e visto alguns vídeos de review dele e não me entusiasmei, eu realmente desconsiderei comprar, exceto no caso da Game com Café que falou que estava fazendo uma oferta de mais de 70% de desconto nele e estava saindo por R$ 84, R$ 85, aí nesse caso eu resolvi arriscar mais por curiosidade, né? E o aparelhinho veio aqui dentro do prazo, tudo certinho, eles mandaram, como eles costumam mandar, já vi ali no site deles uns extras muito bacanas, adesivos aqui, uns protetores de copo do Sonic, esse do Alt-Ram muito bacana, muito bonito, eu adorei, então já está valendo a pena só por esses extras, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui no aparelho, né? Bom, está aqui a caixa dele, ao contrário do último portátil que eu fiz vídeo e revisei, esse aqui é um console de mesa, né? Ele tem um design que imita aí o Mega Drive 2 americano, japonês ou Mega Drive 3 brasileiro. Então vamos ver como é que ele é de fato. Uma coisa curiosa que eu estou notando aqui é que alguns desses logos aqui, por exemplo, vem com o Super Mario World, né? E vem aqui com esse logo do Spiderman aqui, é o logo do Spiderman do PS1, se não me engano. Então tem aquela, aquela iconografia toda meio zoada, né? Eu sei também que ele promete 246 jogos, mas não entrega, ele entrega metade disso, metade disso é uma variação. Então são só 123 jogos, mas tudo isso eu já estava sabendo aí a partir do vídeo da loja. E tá aí ó, de fato ele tem o tamanho de um Mega Drive 2 americano, japonês ou Mega Drive 3 brasileiro, exatamente uma réplica, né? Nesse sentido. Os botões aqui, eles não tem grande qualidade mesmo, essas abas aqui, elas abrem com uma certa dificuldade, assim, um plástico barato, né? Aqui atrás só tem a conexão din, mini din e a entrada de adaptador de energia e na frente os dois conectores padrão, um Mega Drive tradicional, provavelmente dá para colocar um controle original. E tem aqui uma porta imitando uma entrada para a Sega CD, porém a gente pode ver que é fake, né? Só uma imitação mesmo. Em todo caso, tiveram esse cuidado, né? De fazer essa, essa plaquinha aqui, essa capinha aqui. E então, o que mais que vem aqui, o cabo de áudio e vídeo, mono, como tem sido meio padrão nesses que eu estou revisando, né? Um manual, até que caprichado em português. Aqui o cabo de energia. E vem com dois controles com fio. Que imitam o padrão do controle de seis botões. Até que não são tão ruins aparentemente, depois nós vamos testar mesmo. E aí E aí E aí Sega! 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 E aí! Eu! Você! Eu! Que! Eu! tem precisão, os botões também têm uma qualidade inferior e isso também compromete a ponto de que às vezes você aperta a tecla Start e parece que ela não responde em diversos momentos. Então isso adiciona uma outra dificuldade ao usufruto do aparelho. Então de uma forma geral, ele não passou no teste e eu não recomendo, exceto para quem quer ter na sua coleção. Então ele não é feio, ele é bonito, ele é um aparelho até bacana, mas a qualidade construtiva dele, a qualidade mecânica deixa muito a desejar. Então esse é o vídeo de hoje, se vocês gostaram deem um like, se inscrevam no canal e até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho